Fala aí galera, meu nome é Anderson, sou do canal Bora Lá, hoje eu estou mais uma vez aqui na praia de Aquários, no distrito de Cabo Frio, Tamoios, pessoal, para mostrar para vocês agora um vídeo diferente, eu vou contornar aqui, em volta dessa praia aqui, as ruas, as 16 Isaelas, e mostrar para vocês aí opções de casas, terrenos, financiamentos, empreendimentos, o que aparecer nesse trecho aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou botando como referência aqui a praia de Aquários, para ser aqui nas proximidades aqui, nesse segundo distrito de Cabo Frio, chamado Tamoios, pessoal, bora lá conhecer, pessoal? Beleza, beleza, beleza galera, bora lá para mais um vídeo, partindo agora aqui da praia de Aquários, coladinho aqui, já com a divisa aqui, onde se mostra ali embaixo a prainha, e o praião de Barra de São João, município de Casemiro de Abreu, distrito de Casemiro de Abreu, pessoal, estou saindo aqui desse trecho, acho que o objetivo não é mostrar a praia hoje, mas pelo menos sintonizar aonde eu estou, pessoal, praia de Aquários, no seu ponto mais movimentado, vamos dizer assim, mais visitado, e eu vou saindo aqui da praia de Aquários, e agora o meu destino é ir para as ruas adjacentes do entorno dessa praia, e verificar se há placas ali de casas, terrenos, e filmar cada uma delas para vocês, caso vocês queiram fazer um empreendimento aqui, na região dos lagos, de repente uma boa opção é vir para o lado de cá, no segundo distrito de Cabo Frio, pessoal, aqui existem dois bairros bem conhecidos, que é o bairro de Unamar, e esse bairro que eu estou, que é o bairro de Aquários, que dá para você fazer um empreendimento, e tem um potencial turístico, um potencial para crescer muito grande, muito grande, porque são banhados pelo mar, pessoal, não é banhado por laguna, não é banhado pela lagoa, é banhado pelo mar, diretamente pelo mar, pessoal, então, eu vou sair agora aqui da praia de Aquários, passando aqui, próximo a uma estrutura de quiosques, uma parte aqui, vamos dizer assim, de encontro do pessoal, onde o pessoal vem para bater papo, jogar conversa fora, e também almoçar, esse trecho aqui, e fica coladinho aqui ao cantinho da praia de Aquários, divisa já aqui com Barra de São João ali, que é um distrito que pertence ao município de Casimiro de Abreu, pessoal, vou dar um giro aqui, olha só onde você está, para você se localizar, bem coladinho, a praia de Aquários ali, na sua extremidade, lá embaixo, prainha, de Barra de São João, e partindo daqui, vou dar um giro aqui agora, pelas ruas adjacentes, bem próximas aqui, a esse ponto turístico, e procurar para vocês aí, casas, terrenos, imóveis, o que tem aí, se apresentando a venda, eu vou filmar para vocês, lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum dono, né, de nenhum possível imóvel, casa que eu venha encontrar pelo caminho, eu apenas estou filmando e mostrando para vocês as opções, caso vocês queiram, façam contato com os telefones que nós vamos colocar aí no vídeo, e aí você vai saber valores, nunca feche nada no escuro, se gostar, vem aqui, visite o local, leva os documentos no cartório de imóveis, verifique a idoneidade, né, do imóvel, e assim, se estiver tudo ok e você tiver condições de comprar, venha investir e ser feliz na nossa região dos lagos, pessoal. Estou saindo aqui para uma ruazinha bem de frente aqui, a esse ponto comercial, que é onde ficam os quiosques, onde fica a parte gastronômica mais movimentada aqui da praia de Aquários, e aí eu vou seguindo, se eu achar algo para locação de temporada também eu filmo aqui para vocês, eu já estou até vendo uma placa ali na frente, vamos lá, vamos mostrar para vocês tudo o que eu encontrar aqui, pessoal, bora lá. Aqui, ó, logo coladinha aqui na esquina, pessoal, já tem uma casa, uma plaquinha, né, com aluga-se casa para a temporada, anota o telefone aí, tem um som muito alto aqui, fica até difícil um pouco conversar aqui, mas só para vocês tomarem a nota aí, dar uma pausa no vídeo, anotar, já tem casas alugando aqui nesse trecho, e eu vou continuando, vou continuando rodando aqui, pessoal, para ver se eu encontro não só casas para locação, mas também imóveis à venda, né. Esse trecho aqui é um trecho bem povoado, dá para ver que não dá para encontrar terrenos vazios aí, sem construção, só estou encontrando aí tudo com imóveis já construídos, também as ruas aqui são calçadas no seu entorno, bem bonito aqui esse trecho, ó, vou dando um giro aqui, acho que eu vou cortar aqui por dentro, fica até indeciso aqui qual rumo tomar, mas vamos lá, deixei o carro estacionado um pouco distante daqui, então já vou até em direção a ele, mas cortando por dentro, dá para ver que tem bastante casas por aqui, só que até então não estou vendo muitas placas para locação ou venda, locação eu vi aquela ali para a temporada, mas placas mesmo vendendo, não estou encontrando, pessoal, mas vamos continuar girando aqui, lembrando que eu ainda estou bem encoladinho aqui, já com aquela parte principal ali da praia de aquários, então tende a ser bem mais valorizado esse trecho aqui, algumas vielas, mas todas elas calçadas, vou continuar direto aqui, e assim que eu avistar placas, vou parar e filmar para vocês, pessoal, quem não é inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreva, é só clicar nesse quadradinho vermelho, no canto direito, na parte de baixo do seu celular ou computador, você não vai sair do vídeo e já vai estar nos ajudando muito, tá bom? Dá essa força para a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, coloca aí as suas dúvidas, lugares que vocês querem conhecer, ou qualquer coisa que você queira falar aí, bater um papo com a gente, só jogar nos comentários que nós respondemos todos os comentários, tá bom? Não deixamos nenhum comentário sem resposta. Bora lá, galera, continuar nosso giro aqui. Beleza, pessoal, eu ainda estou aqui margeando a praia de Aquários, só para mostrar para vocês que nesse texto aqui tem uma escola, Escola Municipal Professora Maria José Barroso, aí eu vou continuar margeando aqui, para ver se eu encontro aqui casas à venda, né, pessoal? Por enquanto está bem difícil, pessoal, parece que é um trecho bem movimentado e valorizado aqui, a galera mora aí, e não se desfaz dos seus bens, não. Estou rodando aqui nas ruas adjacentes, estou bem do ladinho mesmo da praia, bem colado aqui na praia de Aquários, muitas casas, dá para ver que muitas são residências fixas mesmo, porque tem pessoas, né, nelas, estão ali, roupa no varal, ou seja, casa que dá o aspecto que não está fechada, que ela está realmente em uso. Algumas são de veraneio, sim, mas todas elas até o momento não estou encontrando placa nem para venda, nem para locação. Vou continuar procurando aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Ainda aqui no entorno da praia de Aquários, até que consegui achar uma plaquinha ali, já vou ali para mostrar para vocês, o carro passando aqui, deixa ele passar, aí mostrar para vocês aqui uma placa que venda. Uma plaquinha aqui, vendendo esse imóvel, lembrando, não temos vínculo, mas se você quiser saber valores, vários telefones aí, dá uma pausa no vídeo, anota, tem um imóvel aqui, não especifica, né, se é todo esse conjunto, que dá para ver aqui que tem duas casas duplex aqui, olha só, aí dá uma ligadinha aí para se informar, aqui está aberto, essa parte aqui já é outra, dá para ver ali onde estava aquele portão, aqui essa casona, é uma casa só, é uma casa duplex, cor creme, enorme, está vendo, pessoal? Bem coladinho, olha ali a praia onde fica, colado a uma igreja, uma localização excelente, pessoal, então, fica aí, a dica para vocês aqui, nesse ponto, agora vou continuar aqui, margeando, praia de aquário, desse encontro mais, placas, casas, ou terrenos à venda aqui, olha só, vou dar um chego até aqui, tem algumas placas aqui, vamos dar uma verificada, se é de venda, ou locação, uma plaquinha aqui, alugando para a temporada, pessoal, a casinha é bem colada aqui, também bem próxima, a praia de Tamoísa, alugue temporada, barra fim de semana, daí o telefone, se o seu objetivo é apenas fazer uma alocação, de uma casa próxima praia, de repente o custo-benefício aqui, vai ser melhor, você está coladinho a várias praias aqui, do segundo distrito de Cabo Frio, e também do distrito de Barra de São João, que pertence a Casimiro de Abel, fora que daqui você consegue ir para, as principais praias, tanto de Cabo Frio, como Arraial do Cabo, que você está bem próximo, a rodovia que liga a elas, tá bom? Mais uma placa aqui, dessa vez é venda, olha aí, vendendo, esse imóvel, está aqui alguns telefones, aqui também, vendendo, anota o telefone aí pessoal, se o seu objetivo é comprar um imóvel na região, faz o contato, tá bom pessoal? olha aí, como é que é o imóvel, todo fechadinho aqui, não sei se é o mesmo, parece que sim, pela pintura do muro, a característica do muro, parece ser o mesmo imóvel, então é isso aí galera, vou continuar nosso giro aqui, procurar mais locais aqui, que estejam à venda aqui, lembrando que o mar está logo ali atrás, Marta logo ali atrás, praia de aquários galera, vou seguindo aqui, nesse trecho, bora lá com a gente, continuando o giro aqui pessoal, achei aqui, é o chá da imobiliária, está vendendo aqui, esse imóvel, dá uma olhada nos telefones, tentar mostrar um pouquinho, como é o imóvel, como é o imóvel, é uma casa, parecida com chacrazinha, com sítiozinho, um quintal bem grande, é uma casinha ali embaixo, uma churrasqueira, dá pra ver que parece, que ela está desocupada pessoal, está posta à venda, lá embaixo, lembrando, é a praia de aquários, pessoal, vem coladinha aqui, no bairro aqui de aquários, distrito de Itamoio, segundo distrito de Cabo Frio, pessoal, vamos continuar o nosso giro aqui, já estou chegando próximo, a rodovia, que é bem coladinha aqui, também com a praia de aquários, e observando aqui, eu encontro mais algum empreendimento, vamos lá pessoal, olha lá galera, continuo caminhando aqui, margeando aqui, a praia de aquários, lembrando que, o meu objetivo, é mostrar, imóveis, lotes, ou até mesmo empreendimentos, que fiquem próximos, a algum ponto turístico, por exemplo, para que eu estou, me baseando, pela praia de aquários, pessoal, e assim, eu vou seguindo, porque empreendimentos na região, existe vários, só que são afastados, por exemplo, em Iguaba mesmo, margeando lá, via Lagos, existe vários empreendimentos, só que não tem nada, não tem comércio, não tem nada, são só, loteamentos, sem construção ainda, então esse não é o meu objetivo, o meu objetivo é apresentar para vocês, um local que de repente, se você investir, você já vai poder morar, ou até mesmo fazer aquela casa de temporada, ou até mesmo alugar por temporada, investir, fazer um business, porque é um local já desenvolvido, não quero sair assim, mostrando empreendimentos em lugares termos, em lugares que não está próximo a nenhum ponto turístico, que apenas está na região dos lagos, mas não tem nenhuma infraestrutura, então o objetivo é mostrar lugares com infraestrutura, mais uma casa aqui à venda, está ali o telefone, provavelmente se está à venda, é todo esse prédio, toda essa casa, tem até uma área de construção ali em cima, tem construção em cima, e embaixo construída, e aqui coladinha a praia de aquários, pessoal, então o meu objetivo é mostrar assim, imóveis, casas, terrenos, algum tipo de empreendimentos, a venda, ou para a locação, mas que esteja sintonizado, localizado, em áreas construídas, em áreas já com infraestrutura, e principalmente perto de algum ponto turístico, sempre vou partir de algum ponto turístico, para mostrar para vocês, como foi em Balneário, que era a lagoa lá de Balneário, a gente tem a praia de Balneário, como foi em Iguava, que foi perto da praia lá dos Zubais, praia linda, foi na praia linda mesmo, no entorno dela, que eu filmei para vocês, e aqui eu estou filmando, o entorno ali embaixo, olha lá, da praia, de Aquários pessoal, então esse é o objetivo, sempre vou partir, de algum ponto turístico, para filmar para vocês, tá bom pessoal, o carro está parado ali na frente, aqui já é a rodovia, essa rodovia aqui é, ela corta, todo o bairro aqui de Aquários, e é onde fica a parte mais comercial mesmo, onde fica os, fica todo o comércio, fica os restaurantes, fica as lojas, fica os mercados, farmácias, então vou pegar o carro ali, e vou continuar girando um pouquinho de carro, e parando onde eu encontrar mais, imóveis, encontrei poucos, bem poucas ofertas aqui pessoal, mas vamos continuar, rodando, para procurar para vocês, tá bom galera, bora lá, beleza galera, eu peguei o carro aqui agora, e vou dar um giro aqui, no entorno aqui, da praia de Aquários, mas agora de carro, que eu rodei bastante a pé ali, um trecho, e encontrei poucos imóveis, vou continuar girando aqui, de carro, lembrando que eu estou saindo aqui, bem coladinho com a rodovia, numa ruazinha aqui, paralela a ela, vou continuar andando aqui, margeando a praia de Aquários, e vou procurar para vocês aqui, mais imóveis, né, ou empreendimentos à venda aqui, no seu entorno, tá bom pessoal, já vou entrar nessa rua aqui, e vou margear, a praia, bora lá com a gente pessoal, e aí galera, estou aqui bem coladinho com o mar, com a praia de Aquários, aqui tem uma vegetação nativa, entre a rodovia, a estrada e a, entre a estrada, e o mar, vamos embora lá, estou girando aqui, olha só, só em rodar aqui, logo de esquina, já encontro aqui, uma plaquinha de ventes, vou tentar mostrar para vocês aqui, o telefone, dá uma pausa no vídeo aí, anota, essa casa aqui, é uma casa bem bonita, uma casa bem bonita, toda murada, bem de frente mesmo pessoal, bem de frente, vou parar aqui, para mostrar melhor para vocês, olha só, o placo, uma casa muito bonita mesmo, toda cheia de blindex, esse muro bonito, bem de frente mesmo aqui, a praia de Aquários pessoal, o mar está logo ali embaixo, então vamos seguindo aqui, para ver se a gente consegue achar, mais algum, lembrando vocês, se você não é inscrito no canal, dá essa força para a gente, se inscreva, compartilha, dá o joinha, nos ajuda galera, mais uma casa ali, vou sair agora do carro, para mostrar para vocês, beleza pessoal, bem aqui de esquina também, olha só o mar, vou mostrar para vocês ali, olha ali o mar, praia de Aquários, parte da extensão da praia de Aquários, daqui a pouco, estamos emendando aqui, a praia de Unamá, mostrar para vocês aqui, olha só, esse prédio, vou dizer assim, a venda, toda essa estrutura aqui, a venda, está aqui, o telefone, mostrar para vocês aqui, dá uma pausa aí, quem quiser, se informar de valores, nunca feche nada no escuro, verifique primeiro aí, junto ao cartório de imóvel, se está tudo legal, com o imóvel que você pretende comprar, ou mais um aqui, também aqui na esquina, mais um prédiozinho, de cor verde, vem ali, o telefone ali, 031, 810, 407, 3, 8 de abril, dá uma pausa no vídeo, se você se interessou, e aí faz contato com o proprietário, lembrando que eu tenho um vínculo, não faço ideia de quem seja o proprietário, estou apenas mostrando as opções, casas, a vendas, no entorno aqui da praia de Aquários, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, pessoal, mais um imóvel aqui à venda, desse trecho, aqui uma casinha pequena, essa aqui, tem um telefone, essa assim, compartilha, de repente vamos acompanhar ele, dar uma nota aí, de repente o valor é, como é que quer fazer, de repente uma ponta aí, para passar apenas, um veraneio, de vez em quando, curtir uma praia, é interessante, que é pequeno, certamente o valor, também, não é muito grande, se quem não se importar, com algo pequenininho, minimalista, como diz aí, que é a moda de momento, está aí, uma opção, até mesmo para alocar, para alguém de temporada, um casal, bem coladinho aqui, a praia de Aquários, pessoal, uma opção interessante, está bom, para ver se nessa rua, tem mais alguma coisa aqui, acho que não estou vendo, mais nenhuma placa, vou continuar o meu giro aqui, bora lá galera, beleza galera, coladinho aqui, de frente da praia, mais um imóvel à venda, com garagem, uma casinha aqui, com garagem, um andar só, está aí o telefone, para quem se interessar, fica de frente do mar, pessoal, bem de frente mesmo, vou continuar o meu giro aqui, tem aparecido bastante, imóveis aqui, bem de frente, vamos lá, mais uma casa à venda aqui, também de frente, olha só, tem até, dizendo ali o que é que tem, dois quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, cozinha, sala, área de serviço, garagem, anota o telefone aí, faz o contato, gostando, verifica junto com o cartório de imóveis, se a casa está legal, ela é uma duplex, só, dá para ver que em cima, tem outra casinha ali, construída pessoal, é isso aí, estamos aqui bem de frente, da praia, de frente de um quiosco, está fechado agora, mas certamente na outra temporada, todos esses quioscos ficam abertos, pessoal, vamos seguindo aqui, o nosso giro, margeando aqui, praia de aquários, em Tamoio, segundo distrito de Cabo Frio, pessoal, mais um vendo aqui, um conjunto de casas aqui, tem uma setinha apontando, mais um telefone, para vocês anotarem, vendendo mais um imóvel, de frente da praia, também tem ali, aluga-se, vendendo, alugando, tá bom pessoal, de frente da praia de aquários, aqui, em Tamoios galera, Cabo Frio, seu segundo distrito, beleza galera, deu uma parada aqui, mais uma vez, aqui vou mostrar para vocês, esse vídeo bonito, de aquários aqui, já quase chegando aí, no bairro de Unamar, praticamente quase no meio, entre a divisa de um e outro, mas ainda estamos aqui, na aquários, e mostrando para vocês, aqui alguns imóveis, mostrar para vocês, aqui mais um imóvel, mais uma placa aqui, vendo, três apartamentos, dois quartos, um garagem, sendo ótimo preço aqui, para vocês não verem, juntos ou separados, tá aqui os telefones, se se interessou, é só fazer contato pessoal, vendendo junto ou separado, deixa eu me afastar aqui, mostrar para vocês aqui, então, é esse imóvel aí galera, três andares aqui, de um prédio, certamente tem mais de um apartamento, você está dizendo três apartamentos, então são três apartamentos, com cada um com a sua entrada individual, com a sua garagem individual, que podem ser comprados, separadamente, cada um comprar um apartamento desse, ou comprar todo o bloco, verdadeiramente, um imóvel de frente para a praia, literalmente de frente para a praia, ver lá no horizonte, a perder de vista, o mar, tá vendo, então aí é uma opção muito boa, para quem quer de repente, fazer um business, olha lá embaixo, aquele ponto mais movimentado, da praia de Aquários, boladinho ali, já com o bairrozinho, de Barra de São João, distrito de Barra de São João, que já pertence a Casimiro de Abreu, então aqui no segundo distrito, de Cabo Frio, bairro de Aquários, de frente à praia de Aquários, você tem a oportunidade de investir, e conseguir aí um imóvel, e talvez até mesmo, fazer um investimento, para ganhar algum né, com essa imagem aqui então, já me despeço de vocês, meu muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha e comente, dá essa força para a gente, muito obrigado até aqui pessoal, esse foi mais um vídeo aqui, de casas e terrenos, na nossa região dos lagos, dessa vez aqui, de frente daqui da praia né, de Aquários, em Tamoio, segundo distrito de Cabo Frio, pessoal, bora lá galera! Galera! Legenda por Sônia Ruberti